E Almiro, que veio do Santos, que era do Vitória, que hoje mora em Alagoinhas, Almiro fez o gol de cabeça, eu estava lá no Fonte Nova, o Santos de Pedra. Então eu conheço a história de Mário Sérgio, foi o meu ídolo, além de amigo, o meu ídolo do campo. Ele fazia coisas que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Meu pai jogou no time que teve um grande ídolo do Flamengo, que saiu daqui, meio corrido, sei lá. Conheço pouco essa história, chama Siri. Um dos maiores atacantes do Vitória e do Flamengo. O maior tirador de vitória, inclusive. Siri, né? Exato. Eu tenho uma boa memória. Siri e Bengalinha. E Bengalinha foi volante da época do meu pai, muito amigo do meu pai. E depois foi treinador do Vitória no time de 74, que quase é campeão brasileiro. O time de 74, que jogou o Arnil e o Maricel por dentro, em vez de jogar por fora, a Bengalinha armou isso. E nós empatamos com o Vasco na Fonte Nova. E o Vasco precisava de empate. E esse Vasco foi campeão brasileiro. Isso a gente ganha. E dominamos o jogo todo. Eu estava no lado da ladeira. Lembra até onde eu estava o lugar. Pra você ter uma ideia. Eu tinha 23 anos. E o juiz era Gartino da Silva Gomes. Se eu não me engano. Ele roubou demais o Vasco. Segurou o jogo todo. Sabe o que ele disse? E o jogo foi empate. E ali o Vitória podia ter ido às finais do brasileiro e ter sido campeão. Porque o Vasco foi campeão naquele ano contra o Cruzeiro com gol de Jorginho Cargoeiro. Já falecido. Reminiscências. Muita coisa pra lembrar, né? É, se você brincar aqui eu vou longe. Mais uma coisa pra você lembrar. Eu vou fazer uma homenagem, né? Nesse documentário, Alex Alves e Mário Sérgio. Mário Sérgio até que muita gente não lembra. É que é mais antigo. O que é que você lembra de Mário Sérgio? O que é que você lembra de Mário Sérgio? O Paz, eu me lembro do dia que ele chegou, né? Porque eu tava na Graça. Na arquibancada. Eu estava na Graça. Vocês sabem, pra os mais novos. O campo oficial da Bahia não era a Fonte Nova. O campo oficial da Bahia... Não. Era a Fonte Nova desde 51. Mim. Mas teve uma época que a Fonte Nova fechou pra reforma. E voltamos a jogar na Fonte Nova. Foi essa época de 69. E o Vitória trouxe dois jogadores do Flamengo. Zagueiro do Scalo Angel. E um atacante de bigode. Cabelão. Que tinha brigado com o Freitas Solis. No Rio, que era o treinador paraguai. Ídolo do Flamengo. Ele é origem do Flamengo. E ele veio pra Bahia jogar no Vitória. E a relação dele foi muito próxima com todos. Da época de onde eu morei. Porque ele se casou com um grande amigo meu de infância. Meu vizinho aqui no Tondo Vini. Casou com uma filha. Com a irmã Silvinha. Que é a mãe dos dois filhos que ele tem. Fernando e Bruno. Bruno é um dos maiores empresários do futebol brasileiro. Empresário de guerreiro. É filho de Maricésio. Essa confusão de escarpa. É Bruno, filho de Maricésio. Fernando é uma pessoa querida, sabe? Jogou muito a futebol também, Fernando. Mas não foi profissional. Trabalha com irmãos. E o Mário foi meu amigo. O Mário tinha um bazar na Foncessa. Mas o bazar 88. Ele comprasa de vez em quando uma bola. Quando ele saia do tempo do Vitória. Ia escondido pra minha mãe. Não vê? Eu tava estudando na sala que eu tava na minha casa. E ele mochava a bola. Sempre tomei moleque. Eu pulava a janela. Ia jogar com ele na praia. A gente era amigo. Comigo, pessoal. E por isso eu conheço a história de Mário. Mário foi meu ídolo. Mário foi o cara que criou a pedalada. De Ronaldinho Galúcio. Foi Mário. Mário foi o canhoto que conduzia a bola com a perna direita. Vi poucos no mundo. Driblava com a esquerda e conduzia com a direita. Mário foi o primeiro esquerdo que jogou de ponta direita. No futebol brasileiro. Que foi o melhor ponta do Vitória em 1969 ou 70. Jogando de ponta direita. Ele já era um virtuoso. Mário é aquele do drible de... Vemos uma vez do Santos e de Pelé aqui na Fonte Nova. Um drible desse dele em Casalberto. Ele vinha com a bola. Com a perna esquerda. Ele jogava a bola na perna direita. A bola parecia que era na perna. Ele voltava pra frente. Aí falou. Casalberto, você gosta de ficar de joelho. Ele vai no fundo com aquele pé de colher que ele tinha. Ele botou por cima de Cláudio. Um goleiro foi de bom sucesso. Já morreu. Do Santos. E Almiro, que veio do Santos, que era do Vitória, que hoje mora em Alagoinhas. Almiro fez o gol de cabeça. Eu estava lá na Fonte Nova. O Santos e o Pelé. Então eu conheço a história de Mário Sérgio. Mário foi o meu ídolo. Além de amigo, o meu ídolo do campo. Ele fazia coisas que eu nunca tinha visto ninguém fazer. E Mário era pra ter ido pra Copa do Mundo em 82. Ele era o titular. Éder era o reserva. Aliás, Éder não era nem convocado. Ele jogou a última partida no Brasil. E na convocação final, o Pelé tirou ele e botou Éder. Ele perdeu a chance e a Copa do Mundo em 82. Eu conheço bem a história de Mário Sérgio. A família. E Mário trabalhou no Banco Excel, naquela parceria com o Vitória tem em 97. Quem botou ele no banco fui eu.